Aqui ó, substituindo a lâmpada do Siena, essa daqui já foi trocada, tá bem branquinho E essa outra aqui tá um pouquinho amarelada, que é a lâmpada original Tá, o que eu fiz? Eu troquei essa lâmpada Pingo aqui por essa aqui de LED Então eu vou mostrar pra vocês como é que troca aí Aqui ó, tá, por trás da lanterna, nessa parte aqui ó, vai ter uma trava aqui que eu puxo pra cá E aqui vai ter outra trava que eu empurro pra lá Pronto, então quer dizer, essa daqui eu empurrei pra cá, essa daqui eu trouxe pra cá Essa proteção aqui ó, ela sai E aí a gente tem acesso às lâmpadas A lâmpada que a gente tá querendo, ela tá bem aqui, tá vendo ó, essa de baixo aqui Então eu tenho que girar ela, ó, tô girando e puxando pra trás Pronto Ela saiu aqui na minha mão Então agora é só puxar ela pra fora Tá, a lâmpada pinguinha aqui Pegar aqui a de LED E encaixar no lugar Bom, qual que é o problema aí do Siena, tá Coloquei as lâmpadas LED, ó, quando acende Tá vendo que acende aqui A lâmpada de anomalia aqui Dizendo que, a luz de anomalia dizendo que É... tem alguma lâmpada queimada E não tem É o seguinte, ó Eu testei, tá Com vários Tipos de LED, tá Esse modelo aqui Esse outro modelo aqui São Seis de LED Diferentes E esse outro modelo aqui que É duplo lá dentro Tá, esse daqui é um LED Esse daqui são dois Esse daqui são vários E nenhum deles Casa resistência Então nenhum deles funciona com Com o Fiat aí Quando eu tenho aquela luz de anomalia No painel aí Pra lâmpadas queimadas Bom, fiz umas medições aí de corrente Só pra ter uma ideia, tá Essa lâmpada pinguinho Passa 300 mAh Essa lâmpada aqui Que é um LED só Passa 26 mAh Essa daqui que são dois Passa 33 mAh E essa daqui que são mais LEDs Passam 87 mAh Note que mesmo essa Que é mais forte Pra chegar nos 300 Vai quase umas quatro lâmpadas dessa Se não passar 300 mAh Naquele circuito da lâmpada O sistema Cambus da Fiat Vai indicar anomalia Vai indicar que tem uma lâmpada queimada Porque ele entende que a lâmpada Não tá funcionando Porque ele tá esperando Os 300 mAh E tá chegando pra ele só 87 mAh Então como é que a gente resolve isso? A gente precisa colocar uma outra carga Em paralelo com essa Pra completar os 300 mAh Então eu posso colocar Aqueles que já vendem prontos É um chicote que já vem com uma resistência dentro Pra dar os 300 mAh Ou eu posso adaptar um soquete de uma lâmpada E colocar ela em paralelo com aquela lá Com uma pinguinho pro lado de dentro Então o LED ficaria no farol E a pinguinha acesa pro lado de dentro Também daria os 300 mAh Até um pouco mais O sistema não entenderia a lâmpada queimada Ou eu posso colocar um resistor em paralelo com essas lâmpadas aqui De acordo com a lâmpada Colocar um resistor em paralelo com a lâmpada escolhida aqui Tá? Esse resistor Dá pra calcular ele Então esse resistor seria o que? Seria 12 volts Dividido Por 0,3 ampere Que é os 300 mAh da lâmpada pinguinho Isso daí vai me dar aproximadamente 40 ohms 40 ohms Por 5 watts Que é a potência da pinguinho É a corrente de 300 mAh que vai passar nele Tem que ser mais ou menos isso Então se eu colocar um resistor de 40 ohms Por 5 watts Em paralelo com qualquer uma dessas lâmpadas Vai funcionar lá Sem dar esse problema também Bom, olhando agora Tá acesa a lanterna A lâmpada não tá acesa E tá com LED Olha lá As duas lâmpadas lá com LED E a lanterna acesa E não tá dando mais erro Deixa eu apagar aqui O que que eu fiz, tá? Eu coloquei, ó Dois resistores Deixa eu ligar o flash Olha lá Eu coloquei, ó Dois resistores de 5 watts Tá? Insere Esses dois resistores Insere com Eu coloquei, ó Dois resistores de 5 watts Tá? Os dois resistores inserem Ligados Nos dois fios Da lâmpada Tá ali De LED Então como é que é isso Desse fio aqui Sai pra esse resistor Esse resistor vai ligar nesse E esse aqui liga aqui Não tá definitivo ainda Que eu ainda tava fazendo o teste, tá? Mas o que que é legal disso daí? Um resistor É de 39 ohms O outro de 47 Tá? Porque eu não achei um Que pudesse somar as duas resistências Tá? Que daria um de 82 ohms Mais ou menos Eu não achei esse Então eu associei dois aqui Se você achar um de 82 ohms Você pode pôr também Esse resistor aqui É de 5 watts Cada um Tá? Não é aqueles pequenininhos De oitavo de watt Que ele queima Tem que ser de 5 watts Eles estão em paralelo Com a lâmpada Então na carga O que que o sistema do Cambus Vai interpretar Que tem 87 mA da lâmpada E o restante Pra formar os 300 mA Tá dividido Nesses dois resistores aqui Então É... Pra aproximar Tá? 80 mA aqui E 220 mA aqui Nos resistores Então pro sistema Ele tá enxergando O conjunto inteiro Que dá os 300 mA Aí a lâmpada funciona Sem dar problema no painel E esse dimensionamento Que eu fiz Com todo esse cálculo Serve pra quê? Se eu tirar a lâmpada Aqui ó Tirei a lâmpada Tá? Deixei lá só Os resistores Agora se eu chegar aqui E acender Olha lá ó Apareceu a luz de anomalia A luz da lâmpada Por que que apareceu? Porque eu dimensionei O circuito Pra lâmpada Também compor ele Não dá pra eu colocar Um resistor de 39 ohms Ou de 56 ohms Igual a maioria coloca Que se eu tirar a lâmpada O resistor vai continuar Passando a corrente toda E não vai funcionar Mais a luz de anomalia O interessante É que a luz Continue funcionando Pra avisar Se a lâmpada de LED De repente queimar Então pra isso Eu coloquei Os dois resistores associados Em série aí Poderia ser só um De 82 ohms Que também daria Pra esse tipo de lâmpada Que consome 87 miliampere Se for aquela lâmpada Que consome menos Aí o resistor O valor tem que ser menor Aí é bom fazer os cálculos Valeu? E aí E aí E aí E aí E aí